O Evangelho relata a multiplicação dos pães. O povo estava com fome e os discípulos de Jesus perceberam isso. Para resolver o problema, eles propuseram que Jesus mandasse o povo embora, mas Jesus os desafiou, dá-lhes vós mesmos de comer. Como viveram esse Evangelho no dia de hoje? A solução prevista por Deus foi a partilha. As pessoas doaram o que tinham no momento, cinco pães e dois peixinhos. Sim, Deus age depois que nós partilhamos. Quando devolvo o dízimo, quando reviso os cômodos de minha casa e faço doação do que é supérfluo, doo coisas e recebo bênçãos, recebo vida em plenitude. Legenda Adriana Zanotto